Música Com você em mim, e quanto é saudade por dormir, com você em mim E quanto perceber que eu, perceber que eu não tô, e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com você em mim Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra Tra, 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 tra E você fala que ela ficava assim, cama, pra cama, pra cama, pra cama Você não tava pesada, a Mona, a Mona tava cansada Ai, ai, eu ficava com a hora aí, a hora que a gente tem que almoçar, gente, a hora que a gente tem que almoçar E eu ficava com a mesma, amigão Alançando assim a perna Amigo, tu foi, quantas vezes você ia acordar? Três vezes, pelo menos Senão ela não ia levantar, gente Ai, só mais um pouquinho Só mais 10 minutos A minha A moça do chocolate belga Chocolate belga e maracujá puro Nossa, é uma delícia É uma sobremesa campeã do Masterchef Nossa, arrasou Eu amei E é azedinho do jeito que eu gosto É azedo com... Nossa, que sobremesa, viu? Netinho, você arrasou E o netinho falou, amiga, você vai amar essa sobremesa Olha Isso aqui é o que? É sorvete É, sorvete de maracujá Quero que você seja feliz Tem de ser feliz também Depois Exatamente Olha, gente Deus é acima de tudo E nenhum mal consegue Atingir você Se você está na fé, né? Se você está ali, ó Na rocha Ai, ai Daqui a pouco a gente vai na igreja, né, amigo? Tá gravando? Tô Vamos Vamos na igreja Adorar a Deus Agradecer a Deus por tudo que Ele faz Tudo que Ele vai fazer na nossa vida E muito mais Adorá-Lo Pelo que Ele Na fé Então Deus é tudo Hoje vamos adorar a Deus Vou conhecer a igreja do netinho Você vai amar Vai amar, né? Olha o nome Vale de bênçãos Vale de bênçãos Vale de bênçãos Vamos sair daqui direto pra lá Obrigado Obrigado